Eu queria muito te poupar disso tudo, pai, mas eu não posso. Sai, o que você acha que o velho vai fazer quando eu descobrir que você trocou o sangue do Raí pelo do Otávio? Eu? Eu não fiz, acho que quem fez isso foi você. Ah, com a sua ajuda, meu amor, sob a sua orientação. O que o velho vai fazer quando ele descobrir que você não só enganou ele esse tempo todo, fazendo ele achar que o Otávio era o neto dele, mas você fez ele acreditar que o Raí não era, hein? Quando ele souber que você fez ele tratar o neto de verdade como um bastardo. Chega! Chega! Eu já ouvi o bastante, chega! Meu Deus do céu! Isso parece um pesadelo, meu Deus, a Bárbara que mostrou a cidade em si mesmo! Ela me enganou esses anos todos, ela... Ela me enganou! Esse tempo todo... E eu... O Raí... O Raí é meu neto! Ele é meu neto! Meu Deus! Como eu fui injusto! Mas como é que eu pude ser tão absolutamente cego? Você o tempo todo me dizendo a verdade, insistindo comigo e eu achando que era mentira? Meu Deus, você deve ter me odiado muito, muito e com razão! Não pensa nisso não! Não pensa nisso! O senhor sempre foi tão amoroso, meu filho sempre deu tanto amor pra ele, esquece isso! Por mim tá tudo esquecido! Não, não, eu não vou me esquecer, eu não posso me esquecer! Talvez você possa, talvez você esqueça, talvez você me perdoe, mas eu não sou... A vida identidade de duas crianças, dois seres humanos, isso é criminoso, meu Deus do céu! Isso não fez um crime! Isso é uma barbaridade! Isso é sálido! Como é que ela conseguiu fazer isso numa clínica daquela? Ela teve a ajuda do Tony, claro. Os dois deram um jeito de substituir o sangue do Raí quando ele fez o exame. Guardaram esse sangue e depois trocaram o frasco com esse sangue roubado pelo do Otávio. Claro, foi por isso, foi por isso que ela quis fazer a coleta do sangue na casa dela, o sangue do Otávio. Foi por isso, porque ela sabe que um teste de DNA é rigorosamente verdadeiro. É 100% de certeza! E somente numa fraude muito difícil de acontecer é que se pode manipular o resultado desse exame. Foi por isso então que ela manipulou esse resultado trocando o material. Ou seja, o sangue dos meninos. E fez isso duas vezes. Uma vez com o Raí e uma vez com o Otávio. Eu nunca confiei nessa criatura, mas nunca também imaginei que ela chegasse a esse ponto. Germana, a Bárbara não tem alma. Ah, não. Agora ela vai me pagar. Ela vai me pagar cada um desses anos. Cada um desses minutos de mentiras. De falsidades. De enganos. Ela vai me pagar. Vai. Agora ela vai ver. Ela vai ver com quem ela se meteu. Ai, doutor Afonso, estou muito nervosa. Nervosa? Por quê? Porque eu estou achando tudo isso muito estranho. A Bárbara. Você sempre disse que me queria como um pai. E me acusou de nunca retribuir ao seu carinho, ao seu afeto. Bárbara, chegou a hora do nosso acerto de contas. Acerto de contas? É. Eu estou arcando com a minha falha. A minha ingratidão. Bárbara, você sempre disse que eu não tenho carinho para você. Pois agora vou retribuir a tudo isso. Agora tudo isso vai mudar. Agora nós vamos viver a vida que você sempre quis. Agora nós vamos ser uma família. De verdade uma família. Agora Bárbara. Você vai ter o que sempre quis. Uma vida como você merece. Uma vida de rainha. É linda essa casa, não? Nossa. De quem é? É minha. Paguei 6 milhões de dólares. Essa casa é mais bonita do que aquela onde eu vivo. Você não acha? Acho que sim. Acho que sim. O senhor vem morar aqui? Isso. Quem vem morar aqui é você. Eu? Como assim eu? Considere isso Bárbara como um presente. por esses anos todos. De amizade, de carinho, de respeito. E a delante de afeto que você tem tido por mim. Doutor Afonso. Esse é um amigo presente para uma rainha como você Bárbara. E ela vai ser feira de papel passado. E eu quero que você veja o nome de mim e decorre essa casa. A seu bel prazer. Por isso eu vou lhe dar um cartão de crédito. sem limite, vinculado a minha conta. Para que você possa usá-lo. Venha Bárbara. Venha ver o seu par. Ih, oi, oi, oi Otávio. Cadê o Otávio? Ele já está vindo. Eu mandei um carro nos carros. Venha ver o seu par. Um abraço. Ahn, ahn. Nossa. Estes, como a rainha Eu espero que você, e eu te pego lá embaixo, para nós jantar-os. Estes, como a rainha Outra! 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 O que é que você fez quando o helicóptero caiu, amor? O que é que você fez? Você fez! Estou mortosinho! Você não fez nada para ajudá-lo, não tentou salvá-lo, você deixou. Estava desesperada, estava com medo, estava com muito medo, estava grávida, estava com medo por mim, estava com medo pelo meu filho, eu não consegui pensar em nada, entendeu? Só no desespero, o Paco estava alucinado, eu só nadei, 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 eu não agi. Eu agi pelo desespero, só isso. Deixou meu filho morrer. O senhor quer saber de uma coisa, doutor Afonso? O Paco, ele teve o fim que ele mereceu. Como o senhor merece ter um fim muito pior que ele. Meu fim não vai ser bom, quase que certamente deve ser a mal. Mas está longe de ser um fim como o seu. Ah, o seu fim, Bárbara. O seu fim vai ser terrível, Bárbara. A menos que... você faça um acordo comigo. Para que eu ia fazer isso? Não tenho mais nada a perder? Para que eu não vou fazer acordo nenhum. Ao contrário, Bárbara. Ao contrário. Ao contrário. Você tem muito a perder. Você ainda tem muito a perder. A não ser que você... me deu o Otávio, legalmente. E denuncia esse gânister carnalha que viveu ao seu lado, a polícia. É isso que eu quero. É um acordo. Aí eu não denuncio você, a polícia. Então... Que tal? A cadeia... ou a miséria? O que é que você prefere? Dos mares... o mais suportável. O que é que você me diz? A cadeia... ou a miséria? Você acha mesmo que o Afonso vai continuar gostando de mim? Claro, Otávio. Você vê... Olha, o Raí não era neto do Afonso. O Afonso adotou o Raí. Agora o Afonso vai adotar você como neto. O Raí e eu a gente trocou de lugar, né? É... O Afonso e eu gostamos muito de você. Muito mesmo. Você vai ser o nosso neto pra sempre. Eu tô achando que você preferia ser filho do Paco. Não. Eu gosto de ser seu filho, sim. Só tenho pena do Raí. E o meu pai tá vivo dele, não. Chato isso, né? Não, mas o Apolo pode ser assim como um pai pro Raí. Olha só, filho. O Afonso vai me ajudar. Eu vou provar que eu não fiz nada de errado. E a gente vai poder ficar junto pra sempre. Vai ser legal, mas eu fico pensando numa coisa. Tô começando na minha mãe, tô com pena dela. Vem cá, é só uma vez de jogar. Você pode jogar, não? Ah, tá. Cadê? Obrigada. Bárbara, você é um ser humano abjeto, capaz de todas as baixezas. Mas você é esperta. Você sabe que você não tem escolha. Não tem. Ou você denuncia o Tony e abre mão do Otávio pra mim. Ou então eu te boto na cadeia. É isso. A cadeia ou a miséria. Bom, e eu ainda posso te dar algum dinheirinho. Não muito. O suficiente pra você não passar fome. Foi o Caíque, não foi? Foi ele que me entregou. Ele deve ter conseguido gravar alguma conversa minha com o Tony. Te mostrou. Foi ele. Não pode dizer que foi, nem como foi. Não pode. Você não pode fazer isso. Você não tem o direito de tirar meu filho de mim. Ninguém tem o direito de tirar o filho de uma mãe. Que mãe você é? Que mãe é você? Porcaria de mãe. Você não é mãe. Coisa nenhuma. Eu tenho todo o direito de tirar o seu filho. E é o que eu vou fazer. Quer saber de uma coisa, quer? Vai pro inferno com as suas ameaças. Eu não vou fazer nada do que você quer. Eu não vou aceitar porcaria de acordo nenhum. Dane-se você. Dane-se o seu dinheiro. Seu poder. Dane-se a sua autoridade. Eu não vou sair daqui. Se o apartamento é meu. Ninguém tem o direito de me tirar. Tá bom? Eu vou pegar minhas roupas. Eu vou pegar minhas coisas. O que é que você vai pegar aqui? O que é que você vai pegar aqui? O quê? Aquele colar que você roubou pra incriminar a preta, aquilo? Os dólares que você roubou com esse cumpre, esse gangster que você tem. É isso que você vai pegar? Saia daqui. Criminoso. Isso é crime. Você não pode me dizer, velho desgraçado, velho desgraçado. Joga esse traste no meio da rua. Joga ela no meio da rua. Velho desgraçado. Você não vai ficar assim, não. Você me paga, velho. Solta. Velho desgraçado. Você me paga. E a fita cadê, Borja? No escritório do Afonso. Maravilha. Mais um trabalho pro Super Borginha, o meu amigo de todas as horas. Você vai entrar lá no escritório do Afonso e vai trazer essa fita pra mim. Entendeu? Já chega. Eu não vou mais compactuar com isso, não. Ah, puxa vida. Eu gostei tanto de conhecer a dona Borginha. Eu achei ela uma pessoa tão doce, tão sensível. Mas deixa a minha mulher em paz. Eu não queria. Eu realmente não queria magoar ela. Mas a vida é assim, né? Às vezes você tem que quebrar alguns ovos. Omelete. Saca? Gosta de omelete? Tá bem. Tá bem? Boa sorte. Eu te espero na frente do prédio da Lambertine, hein? Super Borja! Não, Apolo, não. É melhor que o Raí durma aqui essa noite. Eu tenho medo que a Bárbara tente alguma coisa contra você e a preta. Eu acho que não. O principal alvo deles agora é o senhor. Essa casa, Otávio. Não conta com isso, Apolo. A Bárbara odeia a preta. Apolo, não deixa eu falar com a Nogueira. Ele me arranja dois ou três seguranças de minha inteira confiança pra vigiarem a cabana. Assim eu fico mais tranquilo. Bom, deixa eu falar primeiro com a preta. Amanhã mesmo eu te dou uma resposta, tá? Tá bom. Eu não sei. Eu acho que ela não vai gostar muito da ideia. Bom, boa noite. Tá, boa noite. Tchau. Tchau, querido. Jamala, obrigado por tudo, hein? Seu super tava bárbara. Tchau, querido. Você não vai me matar. Você pode até ter muita vontade, mas nós duas sabemos que você não vai fazer isso. Ser inteligente não é bárbara. É esperta. Você sabe que se você me matar aqui, agora, sua vida vai acabar. Vai acabar de vez. O Apolo vai te odiar. Pra sempre. Você nunca mais vai poder ficar com o Otávio. Vai parar numa cadeia. O Otávio, ele vai crescer. Vai virar um homem. E vai se afastar de você. Ninguém gosta de ter uma mãe assassina, Bárbara. O Otávio, ele vai ter o golo de você. Tinha que acabar com você agora. Tinha que dar um tiro em você agora. Agora. Então, faz isso, Bárbara. Tô aqui, ó. Na sua frente. Perto de você. Mesmo que a sua pontaria não seja boa, você não vai errar o tiro. Vai, Bárbara. Atira em mim. Acaba com isso de uma vez. Você não tem medo de nada mesmo, não é? Nem com uma arma que é apontada na sua cara, você tem medo. Você não cai da pose. Inferno! Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Bárbara. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Inferno. Entra. Bárbara, pelo amor de Deus, você vai acabar com a sua vida, Bárbara. Você tá precisando de nervosa. Bárbara, pensa no seu corpo. Bárbara, não, cala a boca. A criança ainda precisa de você, Bárbara. Me escuta. Bárbara, você tá me enchendo muito nervosa. O que você acha que o velho vai fazer quando eu descobri que você trocou o sangue do Raim pelo Otávio? Eu? Eu não fiz isso, quem fez isso foi você. É, com a sua ajuda, meu amor. Sob a sua orientação. O que o velho vai fazer quando eu descobri que você não só enganou ele esse tempo todo, fazendo ele achar que o Otávio era neto dele, você fez ele acreditar que o Raim não era. Maravilha. Eu tenho uma voz boa, né? Olha, Tony, você me fez agir como um verme. Eu vou te odiar sempre. Isso é uma pena, sabia? Você mora no meu coração, cara. Liga, hein? Por que é um homem se ele não tiver amigos? Bárbara, para com isso. Pelo amor de Deus, Bárbara. Cala a boca, que eu não gosto de ouvir sua voz. Você é chata. Bárbara. Cala a boca, preta. Bárbara, pelo amor de Deus, pode pensar no seu filho, Bárbara. A coisa vai ficar preta pro seu lado. A coisa vai ficar preta pro seu lado. Bárbara. Eu te amo, eu te amo. O que tá acontecendo? Diz, diz que me ama, diz que me ama. Não dá essa arma. Diz que me ama, fala. Uma arma apontada na minha cara, bárbara. Apolo! Apolo, eu tô aqui no banheiro! Olha aqui, eu só abaixo essa arma se você quiser que me ama. Diz. Não vou ter sossego enquanto não apanhar o Tony e a Bárbara. Pronto. Meu Deus, dona Germana, como eu sou desastrada. Ai, desculpa, Eva, foi culpa minha, não foi culpa sua. Cuidado, Raí, com os cacos de vidro. O Eva, vai lá na cozinha, pega uma vassoura com pano e vamos limpar isso aqui. Escuta uma coisa, Raí, eu tava dizendo que vou mandar você e o Otávio pra minha casa em Angra. Tem praia particular, tem barco, vocês vão se divertir toda a vida lá. E minha mãe pode ir com a gente? Cara, o que? Você quer viajar com a mãe? Eu já sei, a mãe é muito mais legal, cara. Praia particular vai ser muito maneiro. Vamos postar a corrida da cozinha? Bora. A ela é saída da frente. O Tony é muito esperto. Ele já deve ter sacado que a carreira dele acabou. O que ele vai tentar fazer agora é convencer a Bárbara a fugir, pra escapar da cadeia, né? Cuidado, Apolo. Cuidado com o quebro-copo aqui. Cuidado com os litros. Mas o Nogueira, ele não deu nenhuma notícia ainda? Eu vou ligar pra ele, agora eu vou ver isso. Alô? Nogueira? Como? Ô, Nogueira, você tem certeza que a Chicalhos é séria e está lidando com um caso importante? Tem, não parece, não dá essa impressão. Mas, rápido, eu quero saber onde é que ela está e se o Tony está com ela. Ô, inferno. Apolo, você tem uma cicatriz no pé? Tem? Ah, é mesmo. Eu nem lembrava. Deve ter sido um corte que eu fiz quando era garoto. Bom, eu vou pegar minha roupa, vou chamar o Raí. Se tiver alguma notícia, por favor, eu estou em casa. Tá? E aí, tá melhor? Então me conta, o que aconteceu lá na casa do Apolo? Se eu te contar, você nem vai acreditar. Vou acreditar sim, coração. Vindo de você, eu vou acreditar em qualquer coisa. Eu perdi completamente o controle, Tony. Eu ameacei a preta, ameacei o Apolo com uma arma, quase taquei fogo na cabana. Meu Deus do céu, eu fiz tudo errado. Fiz tudo errado, não foi à toa que eles me internaram. Cadê a arma? Cadê a arma? É a pior parte. Deixei a arma lá na cabana. Você deixou a arma na cabana do Apolo? Deixei. Isso é bom, Bárbara, isso é muito bom. Você deu um golpe de mestre, você entende? Que golpe, golpe de mestre? Você ficou louco agora? Eu deixei a arma na cabana com o Apolo. Justamente por isso. Genial. Cuidado, Apolo. Cuidado com... Quebra o copo aqui. Cuidado com os litros. Apolo, você tem uma cicatriz no pé? Tenho? Ah, não é mesmo, eu nem lembrava. Tem que ter sido um corte que eu fiz quando era garota. O trem se vai na noite cedo, estrelas. Ei, não pá. E aí, Afonso? Preparado para o checkmate? Não, antes, vem cá. Quero te mostrar uma coisa. Vem cá. Falou. Que lugar é esse, Genial? Surpresa! Mas a gente não pode ir para a casa do meu pai? Depois nós vamos. Primeiro, eu quero te mostrar, senhor. E aí, tudo certo? A nova segurança do doutor Afonso Lambertini. Maravilha. Agora é só você fazer a sua parte. É aqui, reserva florestal Paco Lambertini. A inauguração é amanhã. E é uma floresta de verdade, Afonso? É de verdade, claro. Uma floresta de verdade. Está cheia de bicho. Tem tucano, tem macaco. Bicho que você nunca viu. Macaco. Macaco. Macaco eu já vi de um montão lá no zoológico. Não, mas tem uma opção de tipo de macaco. Tem macaco prego, tem bugio. Tem sagui. Tem... Queria morar lá, pode? Pode, se você... Ai... O que foi, Afonso? O que está acontecendo? Não, nada. Uma dor esquisita. Vou chamar o doutor Vilhena. Não, não chama a Vilhena. Deixa isso para lá. Não chama. Eu conheço bem essa dor. Logo, logo ela passa. Aí. A minha hora está se aproximando. Fala uma besteira dessas. Já te disse que você vai viver 150 anos. Você não vai me desobedecer agora, né? Não me veta essa moda, não. 150? Tá bom. Então não vou te desobedecer. Você quer me mostrar o que é aqui, João? Não tem nada para ver aqui. É só um jardim abandonado? Olha. Olha ao seu redor. Por que você me trouxe aqui, Germana? Você não se lembra desse lugar aqui? Não, não, não. Não é verdade. A minha mãe está viva. Paco, sua mãe descansou. Foi melhor para ela. Mãe! Volta aqui, Paco! 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 Eu não estou me sentindo muito bem aqui nesse lugar, Germana. Vamos embora. A Raia Preta está esperando a gente. Você não se lembra mesmo daqui? Como lembrar, Germana? Lembrar do que eu... Eu nunca estive aqui. Será? Nunca mais a natureza, nunca mais. E a beleza no artifício da cidade, no edifício sem janelas, desenhei os olhos dela. Entre vestígios de bala e a luz da televisão. Os meus olhos têm a fome do horizonte. Sua face é um espelho sem promessas. Só eu sabia que você estava aqui. Aqui era o seu esconderijo. Era onde você vinha se esconder quando brigava com seu pai. Eu sei do que a senhora está falando. Claro que sabe. Claro que sabe. Não vai me dizer que você esqueceu do dia da morte. Da morte da sua mãe. Da Dona Silvia. Vem aqui te pegar. Boa noite. Por que você me empacou? Por que você me empacou?